Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Giovanni, sou professor de História da Rede Municipal de Educação. E esta é a nossa décima aula, né? Chegamos até aqui. Bom, gente, hoje nós iremos falar sobre um tema que é muito pertinente para a história do Brasil. Vamos falar sobre a escravidão moderna e o tráfico de escravizados. E também nós iremos falar sobre o trabalho escravo na atualidade. Bom, primeiro nós temos que definir esse conceito de escravidão. Escravidão pode ser definido como o processo que uma pessoa, o senhor, no caso, exerce sobre outra pessoa, no caso, o escravizado. As formas desse domínio têm variado ao longo da história. Por exemplo, nós podemos dizer que, em muitas situações, o escravo não tinha liberdade de decidir sobre o seu próprio destino. Então, o escravo não era livre, por exemplo, para escolher e organizar a sua rotina de trabalho. O escravo não tinha essa liberdade de escolher como que ia trabalhar a sua rotina de trabalho. O escravo também deveria obedecer o comando de um senhor, principalmente nas relações de trabalho. Gente, em alguns casos, a desobediência desses escravos era punida até com a morte, sem falar dos castigos. Então, muitos escravos eram castigados, eles eram açoitados. Então, nós já definimos o que seria a escravidão. O escravo era considerado um bem que poderia ser comprado ou vendido. Então, a escravidão tem essas faces, essas características inescrupulosas. Beleza! Então, nós iremos falar sobre o processo de escravidão que ocorreu aqui no Brasil. No primeiro momento, nós devemos destacar qual mão de obra foi utilizada, assim como os portugueses chegaram. Na aula passada, eu falei sobre a questão da utilização da mão de obra indígena. Até os meados de 1550, a mão de obra indígena foi amplamente utilizada. Porém, nós devemos destacar também as resistências dos indígenas. Que, muitas das vezes, esses indígenas, quando começaram o processo de escravização desse indígena, ele fugia de mata adentro. Outro fator que nós devemos pôr em xeque vai ser sobre a atuação dos padres jesuítas, logo após o processo de escravização do indígena. O papel dos jesuítas no projeto católico aqui, que foi envolvido na colônia, juntamente com os colonizadores, vieram os chamados padres jesuítas. Esse papel, esse projeto católico para a colônia, quando o padre jesuíta começa a catequizar esse índio, ele passa a ver esse índio como gentil, ele passa a ver esse índio como irmão. Então, a igreja católica vai começar a proibir a escravização indígena. Vai começar a proibir a escravização indígena, porque veja a visão do jesuíta. Cara, eu catequizei esse indígena, agora ele tem a nossa mesma religião. Então, de certa forma, ele é considerado como irmão. Então, como que eu vou catequizar? Como que eu vou instruir esse indígena? E você tem um direito, o colonizador tem um direito de escravizar esse indígena? Vai entrar em conflito a visão do jesuíta e não deixar escravizar o indígena contra a visão do colonizador que vê, contra a visão do colonizador que almeja apenas o lucro, através da mão de obra escrava do nativo. A partir do término da escravização indígena, nós vamos ter a substituição da mão de obra escrava do índio pela mão de obra do escravo africano. Bom, a alta lucratividade do tráfico de escravos africanos gerou essa substituição. Por quê? Porque a coroa portuguesa, ela não tinha como, de certa forma, fiscalizar e ganhar lucro com a escravização do nativo. Então, o rei de Portugal, ele fala, cara, se nós comprarmos escravos na África e levar para o Brasil colônia, de certa forma, eu vou ter um lucro com isso. Olha a visão do rei de Portugal. Então, almejando lucro, esse tráfico de escravos da África para o Brasil, ele gerou uma alta lucratividade para Portugal. Bom, Portugal, então, ele comprava um escravo na África pelo preço muito baixo, e ele vendia aqui na colônia para o senhor, um senhor de engenho, por altíssimos preços. Muitas das vezes, os portugueses que compravam esses escravos lá na África, eles trocavam utensílios como, por exemplo, o aguardente, eles trocavam tabaco por escravos, certo? Por pessoas africanas que eram escravizadas na África. Então, eles compravam escravos lá, entre aspas, a preço de balinha e vendiam aqui por altos preços para os chamados senhores de engenho. Então, isso gerava um lucro muito grande para a coroa portuguesa. No entanto, gente, as regiões não estão desenvolvidas, a mão de obra indígena continuou sendo utilizada durante quase todo o período colonial. A mão de obra foi substituída, a mão de obra indígena, pelo negro africano nos lugares mais desenvolvidos. Então, o escravo africano foi introduzido nos locais mais desenvolvidos da colônia. Porém, em alguns locais que não eram tão desenvolvidos, ainda continuaram utilizando a mão de obra indígena. Diante desse processo de escravização, da vinda de escravos para o Brasil, isso vai mudar toda a realidade, um contexto, uma realidade escravista no Brasil, gerando uma sociedade complexa, marginalizante e com seus reflexos até hoje. Bom, nós iremos falar agora sobre a rota do tráfico de escravos. Como vocês podem analisar no mapa, essa rota transcontinental da escravização. Como vocês podem analisar, muitos escravos vinham de Moçambique direto para o Brasil, eles vinham de Angola, também tem outra região da África, também muito conhecida, que era a Benguela, que também vinham muitos escravos dessa região para o Brasil. Cerca de 5 milhões de escravos, 4,8 milhões de negros africanos escravizados vieram para o Brasil. E esses escravos vieram nos chamados navios negreiros ou também tumbeiros. Professor, por que tumbeiros? Tumbeiros tem a ver com tumba? Sim, porque esses navios negreiros ou navios tumbeiros estavam relacionados à morte. Cerca de 20% dos escravos que vinham nesses navios negreiros, eles morriam devido às adversidades durante a viagem. Essas pessoas que vieram da África em forma de escravos nesses navios negreiros foram pessoas que foram tiradas de sua família, foram pessoas que foram afastadas de sua cultura, certo? Por uma questão racial, né? Agora, elas chegando aqui no Brasil, vai criar toda uma questão, vai criar todo um contexto histórico que vai fazer parte da cultura brasileira. Gerando uma sociedade com conceitos raciais, onde a pigmentação, a questão da epiderme, né? Que, no caso, a cor da pele, vai ganhar conotação política, tá? Então, nós iremos falar agora sobre a vida útil do escravo. Bom, os escravos que chegavam aqui no Brasil, eles tinham uma vida útil de apenas 10 anos. Então, veja só, devido à forma de trabalho, às formas de trabalho no qual o escravo era submetido, né? As condições, né? As más condições que eles eram submetidos. Então, a vida útil do escravo aqui no Brasil era apenas de 10 anos, beleza? Bom, então, professor, quais foram as justificativas que utilizaram para poder escravizar um negro africano? Gente, eles utilizavam desde justificativas religiosas, né? Falando que o negro africano que veio para o Brasil era descendente de Caim, né? Caim matou seu irmão Abel por inveja. Então, eles utilizaram várias justificações, certo? Tanto religiosas como também em outros contextos para tentar justificar a escravidão, tá? Dos africanos que vieram trabalhar aqui no Brasil. No entanto, todo esse processo de escravização no Brasil, nós devemos quebrar alguns conceitos folclóricos, certo? Por quê? Porque tem muitas ideias falando em relação por que o negro africano foi escravizado. Muitas vezes falam, ah, o negro africano, ele foi escravizado porque era pacífico, tá? O escravo africano, ele era uma pessoa pacífica. Outras pessoas também falavam, ah, é porque o clima do Brasil é parecido com o clima da África, então eles eram resistentes, né? Mas será que era todo negro africano que era forte? Será que era todo negro africano que tinham condições físicas para poder trabalhar como escravo? Então, nós devemos quebrar essa visão, tá? O trabalho escravo que foi amplamente utilizado aqui no Brasil, né? Foi um trabalho forçado, né? Um trabalho utilizando de violências, né? Um trabalho que destruía não só o corpo físico dos indivíduos, mas também destruía, né, sua cultura, né? Destruía a sua identidade cultural que cada pessoa daquela tinha durante aquele período. Bom, gente, diante disso tudo, não vamos colocar o africano como uma pessoa pacífica, que aceitava amplamente, né, esse processo na qual ele era submetido, tá? Nós tínhamos os processos de resistência desses povos africanos escravizados aqui no Brasil. Por exemplo, nós tínhamos as lutas por liberdade, né? Nós tínhamos também as chamadas revoltas, muitas revoltas dentro dos engenhos. Nós tínhamos as fugas, nós tínhamos os assassinatos, muitos escravos, eles assassinavam, né, o senhor de engenho, assassinavam familiares do senhor de engenho. Nós tínhamos também as chamadas feitiçarias, certo? Os europeus, né, cristãos, os portugueses cristãos que residiam aqui no Brasil, eles viam os cultos dos africanos, né, como feitiçaria, né, como algo ligado a entidades, né, religiosas, no caso, o demônio, certo? Então, são várias as formas de resistência. Esse processo de escravidão que ocorreu no Brasil não foi algo pacífico que o escravo africano se submeteu e aceitou, tá, de boa forma, com bons olhos. Não, houve um processo de resistência, houve as lutas. Bom, gente, as fugas geralmente eram para os chamados quilombos ou também mocambos, tá? Professor, qual é a diferença de quilombos para mocambos, tá? Os mocambos eram os esconderijos, tá? Locais onde eles se escondiam e tal. Já o quilombo, ele já tem uma característica de resistência. O quilombo, ele já tem uma característica de resistência, de fortaleza, né? E um dos quilombos mais conhecidos, nós temos aí os quilombos dos palmares, né? E uma das figuras que nós temos aí vai ser o zumbi dos palmares, né? O quilombo dos palmares lá na Serra da Barriga, né? Em Alagoas. 66 tentativas de conquistar os quilombos dos palmares, né? De tentar destruir o quilombo dos palmares. Porém, eles resistiram bravamente, tá? Nesses quilombo dos palmares. A derrota dos quilombo dos palmares, né? Só foi possível lá no finalzinho, lá do século XVII, em 1694. Bom, outro tema também que nós iremos trabalhar vai ser o trabalho escravo na atualidade, tá? Bom, professor, mas a escravidão não foi extinta? Bom, a escravidão foi extinta, porém, ainda no Brasil, nós temos a mentalidade escravocrata. Quero destacar, para esse processo de escravização no Brasil, é possível devido três pilares. O primeiro vai ser a pobreza e a miséria. Ou seja, a sociedade não tem condição de se manter, então ela se submete, certo? Então, a pobreza é uma das características, né? Que faz ocorrer o trabalho escravo no Brasil. Outro pilar também do trabalho escravo na atualidade vai ser a impunidade. As pessoas que praticam, né? Esse ato, né? As pessoas que praticam esse ato para com outro indivíduo, muitas das vezes ficam impunes. Entende? Então, a falta de impunidade mediante a essa situação também gera que isso seja possível ainda hoje no Brasil. Outro fator também que nós devemos destacar vai ser a ganância. A ganância é outro fator que possibilita esse trabalho escravo na atualidade. Pois, pessoas querendo adquirir altos lucros, pessoas querendo adquirir altos lucros, ele submete outra pessoa a uma situação análoga à escravidão. Nós poderemos resolver essa situação combatendo a pobreza com a educação, certo? A impunidade pode ser combatida, né? Utilizando de justiças mais severas, certo? Utilizando de métodos mais severos para com essas pessoas que praticam, né? O trabalho escravo na atualidade. E na questão da ganância, né? Não permitir que a ganância de terceiros façam que outra pessoa se submeta a esse tipo de trabalho, tá? O estado do Tocantins é o estado que está em quinto lugar onde ocorre esse processo de escravização na atualidade. Então, está muito presente na nossa realidade. Pessoas que são enganadas, tá? Com propósitos de trabalho, elas são submetidas a esse tipo de trabalho escravo. Beleza? Bom, gente, creio que não deu para falar tudo o que eu queria. O tempo, como eu falo para vocês sempre, é muito curtinho. Mas não esqueça de acessar a nossa ferramenta digital, Palmas Homeschool. Lá você poderá acessar esse bloco que fala sobre esse assunto e lá ele explica de uma forma mais ampla, tá? Você pode estudar com mais tempo em sua casa. Você pode analisar todos os contextos históricos referentes a esse tema que é tão importante, certo? Para a nossa história contemporânea também. Bom, não esqueçam de se entonar no canal 5.2 e também de acessar o nosso canal no YouTube, tá? Deixe seu joinha lá. Tchau, tchau. Muito obrigado.